Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start Música Vamos, 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 vamos Então fala aí pessoal, isso foi o Quer Queijo Games Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina Falou, até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON